Subseção sexta. Ponto da licença por mudança de domicílio. Artigo 74. Ao funcionário estável que, por motivo de mudança compulsória de domicílio do cônjuge ou companheiro, a, esteja impossibilitado de exercer seu cargo, será concedida licença sem remuneração, mediante pedido devidamente justificado, por dois anos, renovável por mais dois anos. Parágrafo único. Independente do regresso do cônjuge ou companheiro, a, o funcionário poderá reassumir o exercício a qualquer tempo. Artigo 75. O funcionário estável que, por motivo de mudança compulsória de domicílio do cônjuge, ou seu MPANHIRO, a, esteja impossibilitado de exercer o cargo, poderá servir em outra repartição, órgão ou serviço estadual, eventualmente existente no local, compatível com a sua função, sem perda da remuneração. Subseção 7ª. Da licença para concorrer a cargo eletivo. Artigo 76. É assegurada ao funcionário licença com remuneração para promoção de sua campanha eleitoral, desde o registro oficial de sua candidatura até o dia seguinte ao da respectiva eleição. Parágrafo único. No caso de o funcionário exercer cargo ou função de fiscalização ou arrecadação, o afastamento será compulsório. Subseção 8ª. Da licença para tratamento de interesses particulares. Artigo 77. Ao servidor ocupante do cargo de provimento efetivo e estável, poderá ser concedida licença para tratamento de interesses particulares pelo prazo de até 3 anos, renovável uma vez, por igual período. Subseção 9ª. Da licença-prêmio. Artigo 78. Após cada quinquene de serviço público estadual, o servidor ocupante de cargo de provimento efetivo, fará jus a uma licença com remuneração, como prêmio, pelo período de 3 meses. Parágrafo 1º. Fica vedada a conversão da licença-prêmio, de que trata o caput deste artigo, em pecúnia. Parágrafo 2º. A requerimento do servidor, a licença-prêmio poderá ser gozada em parcelas, não inferiores a 15 dias. Artigo 79. Interrompe-se a contagem do quinquênio, se o funcionário sofrer, no período, pena de suspensão, ou faltar ao serviço, sem justificação, por mais de 10 dias. Parágrafo 1º. A contagem será suspensa pelo prazo de licença não remunerada, ou, pelo período que ceder a 90 dias no quinquênio, no caso de licença para tratamento de saúde, ou por motivo de doença em pessoa da família. Parágrafo 2º. Excetuam-se do parágrafo anterior as licenças compulsórias. Legenda Adriana Zanotto